Então dançamos Estamos na escolha Correndo atrás do que já foi Vi ódio em seus olhos Vi fogo em suas mãos Mas quando você ama alguém É difícil esquecer assim Pode ir pro seu spa E algum bíceps te apertar Mas quando eu te encontrei Você foi demais E me mostrou Como sou capaz Apague a luz Você e eu A sombra esconde o sol É quando eu te preciso É quando eu te preciso Grande entre o silêncio Pensar em quem não quer mais ficar Cada um tem uma estrela no céu Pra seus desejos conceder Ver o futuro nas cartas Sem você Sem você Vou resistir Mas quando eu te encontrei Você foi demais E me mostrou E me mostrou Como sou capaz Apague a luz Você e eu Você e eu A sombra esconde o sol É quando eu te preciso Baby, é demais Baby, é demais É quando eu te preciso Mas quando eu te encontrei Mas quando eu te encontrei Você foi demais Você foi demais E me mostrou Como sou capaz Apague a luz Apague a luz Você e eu A sombra esconde o sol Quando eu te preciso Uh, baby, é demais Mas quando eu te encontrei Você foi demais E me mostrou Como eu sou capaz Apalha a luz Você e eu Na sombra esconde o sol É quando eu te preciso Uh, baby, é demais É quando eu te preciso É quando eu te preciso É quando eu te preciso É quando eu te preciso